Aí galera, como eu falei, saí da academia, vem no mercado E aí se liga, como sempre Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso sempre acontece comigo Você sempre pega um carrinho torto Mano, não dá, velho Sempre pode ter vários novos Você pode até ter um novo bonitinho, mas ele anda torto Aí você tem que ficar se matando pra levar o carrinho Se liga Olha como acontece, olha pra onde ele vai Tortão, velho Então vamos começar na soja aqui Vou pedir uma carninha magra, tomara que tenha promoção Eu sempre peço pra dar uma limpadinha a mais Pra ficar bem magrinho Pra ficar dietona Aí fica bom De pêssego, de limão E tem um mate, o mate eu não gosto tanto A gente peço igual às vezes Mas o de limão Então vamos que vamos, o que mais? Agora eu preciso de tomate, cebola Comprar maçãzinha Pra jogar no mingau de manhã O resto tem... Ah, mandioca, preciso comprar mandioca Então vamos que vamos Mandioca, peguei aqui, normal com casca mesmo Que é bem barato 2,99 E tomate que tá bonito Difícil, tanto tomate bonito Sim, ó Cebola Então vou pegar mandioquinha agora também Que eu amo bastante Gosto muito do carbo da mandioca Ficou bonito, ó Tá vendo aqui que eu venho sempre desse capricho Olha como fica bonito Meioidinha, bonitinha Magra Mandioquinha, mandioca Uva Cebola Cebola e tomate eu uso na preparação do arroz, por exemplo Do arroz Então, na verdade, eu uso cebola no arroz Tomate Eu uso na carne Cebola e tomate na carne E cebola e tomate no omelete também Que eu faço de manhã Aí depois eu falo sobre a dieta Como eu faço Então eu vou passar aqui e ver como fica Quanto fica aqui Pode continuar Pode Obrigado E aí, como é que leva as compras Assim, ó Bodybuild, caralho Tudo Vou já dar um confério na tricepeira Nossa, mãe, tá pesado, tio Nossa Vamos que vamos Ó, galera, deu 350 reais Então, isso é um gasto mais ou menos É mais ou menos 300 que eu gasto por semana Por que também esse valor? Só de carne São 6,2 kg Por exemplo, eu peguei o colchão mole dessa vez Estava 22 o quilo Então, faz aí vezes 6 Vai dar mais de 150 reais só de carne Por semana Meu olho tá irritado Ficou vermelho, ó Esse aqui Vou passar colírio É, guardei tudo aqui Então, ó lá Chazinho As carnes Amanhã fazer os preparos Tudo bonitinho Tudo organizado E vamos que vamos Amanhã mais um dia Vai lá Escorreria Vou descansar agora Que eu tô sol Finalizei agora Fiz uma panqueca de whey Com o whey Da Midway Esse aqui, ó Bom demais O sabor é muito bom De chocolate E olha como fica a panqueca Que eu fiz com esse whey É só whey E 6 ovos Que eu uso Ovos inteiros Se livre fazer Olha como fica bonito Vou mandar agora Essa refeição e dormir Tamo junto Aí galera, ó Fazendo aqui Arroz Meu omelete Pouquinha carne, ó 6 kg de carne E aqui tem mandioquinha Aí tá na pressão Depois eu faço Mandioca Então tá tudo No esquema Depois é só Preparar tudo Deixar no potinho Na geladeira E pesar Na balancinha Então é isso galera Acabei de chegar em casa Hoje eu fui na Físio Filmei lá também O que que eu faço na Físio Porque todo mundo acha Que o fisioterapeuta Ele só vai te ajudar Quando você tá com uma lesão E eu posto os stories Pra vocês Vocês falam Nossa, o que será Que ele machucou O que aconteceu E eu vou explicar isso No próximo vídeo Não machuquei nada Eu uso a fisioterapia Com inteligência Com prevenção Então eu vou falar Sobre isso no próximo vídeo Por que eu não vou colocar nesse Eu também treinei perna Leg day, ó E fez um treinão Filmei algumas coisinhas Do treino Igual Não filmei o treino inteiro Ainda que eu vou fazer Cada treino específico Pra você Cada treino Vai ter um vídeo aqui Exclusivo Então eu só coloquei Uns trechinhos Vou colocar no próximo vídeo Também Por que? Eu quero falar sobre a dieta Sobre esses valores Vocês viram que não é barato Então se for ver aí, ó 350 reais que deu Por semana Vai dar 3, 6, 9, 12 1, 1, 400 reais Mês Então tipo É um valor É muito caro Às vezes é o salário De alguém Tem gente que nem ganha isso Tem gente que fala Pô, mas é meu salário Eu ganho 1, 200 reais Como é que eu faria isso? Então pra vocês entenderem Hoje eu vivo disso Eu sou um atleta profissional E eu vivo De ser um atleta profissional Eu vivo do YouTube Eu vivo das mídias Então eu tô nesse mundo Pra isso Não sei se vocês viram Acompanhar aí também O Brandão postou Os valores da dieta dele É tipo, absurdo É muito caro Porque a gente usa coisa boa Eu, por exemplo Quando não tinha dinheiro Eu usava a carne de segunda Que é o A100 Então é a carne que tem Um pouco mais de gordura Então ela não é tão limpa Não é tão magra Quanto essas carnes de primeira Que eu tô usando ultimamente Porque hoje eu tenho Uma condição melhor Mas por exemplo Aqui, cada região Então não fiquem julgando Os valores também Os preços Porque cada região do Brasil Eu tenho seguidores do Brasil O Brasil inteiro Varia muito esses valores Eu fiz uma pesquisa Uma vez no meu Instagram Porque eu tava curioso Porque uma vez Eu paguei R$28 no quilo do patinho E tipo, eu achei absurdo E realmente é Até pra cá Eu paguei tipo, muito caro E a galera falou Tipo, aqui é R$14 Aqui é R$12 Aqui é R$17 Nossa, aqui é R$34 Aqui é R$30 Então varia muito Então não adianta Querer julgar e falar Ah, é muito caro É muito barato Eu pesquiso aqui E hoje eu busco o melhor preço O melhor preço pra mim É em torno de R$20 Tem umas promoções Às vezes que eles fazem Tipo, R$19 O patinho Às vezes eu pego Colchão duro A R$20 R$22 Agora tava o colchão mole As três carnes Que eu uso bastante Que eu gosto É patinho Como preferência Só que a mais cara Eu pego mais Quando tem na promoção Colchão duro Bastante Tá sempre tipo R$20 R$21 O quilo E dessa vez O colchão duro Tava R$24 R$90 E o colchão mole Tava R$22 O quilo Então foi o que eu peguei E é isso Porque é uma questão assim Também eu não vou ficar Rasgando dinheiro Só porque Hoje eu tenho condição Eu vou ficar comprando Patinho Porque é muito parecido As carnes Então Não há necessidade E o que eu digo pra você Então por exemplo Ah Renan Mas eu não tenho dinheiro O que eu faço Primeiro A quantidade que eu como Provavelmente não é a mesma Que a sua Eu como bastante Então só reduzir um pouquinho Essa quantidade semanal E também Você pode usar a carne Mais em conta O assém Eu usei bastante tempo O assém Ou frango Frango é a melhor opção Frango é o mais barato Você compra lá O frango inteiro E consegue você mesmo Fazer aqui Prático Então é bem tranquilo De fazer Não 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 fica Difícil De levar É gostoso Então é uma ótima opção E ovo Ovo é um produto Tipo Um alimento Um produto É um alimento Muito barato Muito nutritivo E dá pra consumir Bastante durante o dia também E os carbos Nem se fala Você viu os preços Mandioca 2,99 o quilo Eu compro ela com casca mesmo Arroz Eu compro um pacotão gigante Eu nem comprei nessa compra Porque eu tenho um pacote gigante aqui Eu deixo guardado E vou usando durante a semana Só a mandioquinha Que é mais caro Mas eu gosto bastante Então as vezes eu uso na semana Na outra semana eu não uso Aí a dieta fica um pouquinho Mais barata também Tomate, cebola É barato Chá É eu gosto Então é tipo comodidade Chá As vezes eu pego uma Coca Zero Mas se você não também quer economizar Bebe água Água o dia inteiro É a melhor coisa Hidratação Bastante água Aveia é um produto muito barato também Então é tranquilo de usar E é isso Então é tipo Praticamente isso Minha dieta Não foge muito disso Alface Dá pra comprar Fazer uma saladinha Aí o sal Eu uso sal rosa Azeite Normal Põe um pouquinho As vezes na salada Então é muito tranquilo Tenha consciência disso E faça a dieta Vai no mercado Compra Se você é novo ainda Vai com seus pais Chama sua mãe Mãe me ajuda aí A comprar Porque Aí você vai até Mostrar pra sua mãe O quanto você está interessado Mostrar pra ela Os alimentos Que você quer E junto com ela Pegar o mais barato também Aí ela vai te apoiando Entendeu Então busca sempre Um apoio legal Da sua família Pra fazer acontecer Então é isso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Segue o plano aí A dieta Comenta aí Qual a dieta que você faz Quanto você gasta Quero saber Tô curioso Você aí que já faz dieta Quanto você está gastando Por semana E aí junto aí no mês Gasto tanto por mês Eu gasto tanto por mês É investimento na realidade Mas a gente fala gasto Mas está investindo Na sua saúde Investindo no seu corpo Eu no caso Estou investindo no meu trabalho Então Pra mim é um grande investimento Muito melhor Do que ficar comendo Coisa na rua Que é muito mais caro Tudo industrializado Lógico que tem gosto É gostoso de sabor Mas Não está investindo nada No seu corpo Entendeu Aí é um gasto Então não vale tanto a pena Enquanto você Fazer sua dieta Levar sua marmitinha Igual eu sempre levo Na minha bolsa Lá da Bison Então é isso Estamos juntos Esse vídeo é só Sobre dieta valores Aí Essa parte Nutricional Você viu os preparos ali Põe tudo no fogão De uma vez só Manda bala Daí eu deixo na geladeira Tudo prontinho E vou pesando Durante a semana E aí eu não preciso Nem congelar Porque eu consumo Certinho em uma semana E na geladeira Não tem problema nenhum Principalmente aqui Que não é tão calor A geladeira forte Tranquilaço Então é isso Essa é a minha dica De hoje pra vocês Vamos que vamos Foco aí 40 dias Pra competição Quero ver você aí Junto comigo Nesses 40 dias Amanhã eu vou lançar Um desafio Pra vocês seguirem Perfeitamente Esses 40 dias comigo E você que tá Meio atrasado Começa vai No 35 No 30 Eu vou dar essa Moleza aí Mas quem já estiver comigo Já vem desde os 40 Vamos que vamos Tamo junto Se inscreve Compartilha É nóis E aí Curtiu? Tchau